A gente acompanhou ontem aqui no Bom Dia Paraíba o caso lá da cidade de Areia de um carro que invadiu uma casa e provocou uma tragédia. A gente volta a falar sobre essa situação agora. O repórter Mário Aguiar está no Hospital de Trauma de Campina Grande com novidades sobre esse caso. Bom dia mais uma vez, Mário. Vamos continuar acompanhando. Se eles se entregarem mesmo, a gente traz essas informações aqui no Bom Dia. Obrigada, Mário. A gente volta a falar do trágico acidente que matou uma mulher e uma criança na cidade de Areia, no brejo do estado. Mário Aguiar participa com a gente desse caso. Ele tem acompanhado essa situação desde ontem e vai trazer agora o estado de saúde das crianças. Tem uma criança ainda internada, na verdade, né, Mário? A criança tem um poder de recuperação mais rápido do que o adulto. A gente espera, claro, que essa menina se recupere logo. Já perdeu aí o irmão, a madrasta. Situação muito triste dessa família. Obrigada, Mário. Qualquer coisa chama a gente. O terminal pesqueiro de Cabedelo vem sendo mal aproveitado e a justiça determinou ontem que a União deve apresentar um projeto com medidas necessárias para pleno funcionamento. Quem tem os detalhes sobre essa determinação é Dani Fechini. Bom dia, Dani. Vamos saber, vamos acompanhar. Pois é. Obrigada, Dani. Um ótimo dia. Tchau, pessoal. O vice-prefeito do Conde, na região metropolitana de João Pessoa, renunciou ao mandato ontem. Laerte Serqueira, bom dia para você. Olá, Dani. Como é que foi isso? Minha amiga, aperta minha mão aqui. Como é que foi isso? Bom dia a todos. É insatisfação, né? Parece que tem sido muito comum isso aqui na Paraíba. Ou o prefeito ouvir se está renunciando com insatisfação. Fantasiosas que não têm isso. E aí, a partir de agora, a linha de sucessão fica com o presidente da Câmara do Conde. Laerte, o governo do estado anunciou aí ações para resolver o problema de esgotos que ainda chegam no mar de João Pessoa. O problema antigo. Difícil entender como é que, num período como esse, a gente ainda não tem uma grande força-tarefa para resolver, de fato, questões relacionadas ao esgoto no mar, seja por meio do governo do estado, seja por meio da prefeitura de João Pessoa. Fala em que ele diz o seguinte, que ainda vai avaliar como é que vai fazer com relação ao partido, com uma crise no partido. Esse anúncio foi feito ontem, quando ele estava anunciando as obras de saneamento, que a gente vê agora, né? Não tem esse trecho ainda. Mas, enfim, ele também comentou sobre isso ontem, né? Comentou sobre isso. Falou sobre as obras de saneamento, que serão investidas aqui na capital, nos bairros da capital, e também falou dessa história da crise do PSB, que tem agitado a política local, porque essa crise é definidora com relação à eleição do ano que vem. Ele, por enquanto, não tem pressa, diz que não vai sair do PSB, vai ficar no partido até que a poeira baixe. Cada dia sai um capítulo dessa história, não é? Cada dia, sim. Cada dia um capítulo. E há uma ruptura muito grande. Na Câmara, vereadores já se dividem no próprio partido. Na Assembleia, os deputados... Muito obrigada. Valeu, Anelise. Valeu mesmo. Até amanhã, né? Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, pessoal. Eu tenho um convidado muito especial aqui hoje, no Bom Dia Paraíba. Vem pra cá, Zeca Camargo. Muito bom dia, meu amigo. Que prazer. Você tá. Coisa boa de te ver por aqui. Já tava por aí ontem, João Pessoa. Você ama a Paraíba, na verdade, né? Nossa, eu sou freguês daqui. Eu vejo. Te acompanhando nas redes sociais, você tá sempre postando coisa aqui sobre a cidade. Tem um tempinho, faz um ano que eu acho que eu não vim aqui. A última vez que eu vim foi no ano passado, num show de Elza Soares aqui. Verdade, né? E aí, tava com saudade já, vim matar. Biógrafo dela, você. Também. A gente sabe tudo de Elza. Não, sabe que isso foi engraçado? Porque eu tinha uma entrevista com ela toda semana. Era um ritual, assim. E naquela semana, ela falou assim, eu tenho show em João Pessoa. Sim. Eu falei, não tem problema. É verdade. Eu vou com você no avião. E fiz a entrevista. Eu falei, que luxo eu ter a Elza Soares três horas quietinha no avião, sentada. E aí, fiz a entrevista no avião. Luxo meu também de estar aqui ao seu lado. A gente tá muito feliz. Sim. Você tem uma palestra já, já, né? O Congresso de Comunicação e Tecnologias de Universidade Particular aqui. Vamos falar um pouquinho aí sobre a sua vida. Claro. Você recentemente aí foi pro entretenimento, tá no Ed Casa. A gente acompanha sábado de manhã. Feliz a vida. Aquela animação, você. Como é isso? Essa pegada jornalística com informação e com serviço. Eu acho que a gente leva a mesma coisa. É uma tendência de uma pessoa também. Verdade. Todo fim de bloco, se tem uma coisa interessante, uma feira, uma festa, a gente quer estar lá. O programa é uma casa e a gente quer que essa casa seja o Brasil. Então, colocando esses links, como a gente fala no termo jornalístico aqui, né? Verdade. Já tô preparando uma palestra. Colocando essas conexões com todo o Brasil, a gente dá um clima mais aconchegante ainda pra esse programa. Pra mim, quatro anos já. Nossa, quando eu leio, quatro anos já. Já se passaram. Nossa, passou até rapidíssimo e a gente tá seguindo com sucesso. O que a gente tem observado, não é de casa, que vocês apostam muito no uso do celular, das minicâmeras. Como é fazer esse tipo de proposta? Qual o papel desses equipamentos? Como ajudam vocês, né? Eu vou até te contar. Inicialmente, a gente falou, ah, que esquisito. Sou eu que vou fazer a reportagem? E a gente sai com aquela câmera pequenininha, sai já com um estabilizador, assim. Então, a gente brinca que é uma reportagem selfie. A gente faz sozinho ali. E aí, tudo a gente se adapta e mais até cria uma linguagem. Hoje em dia, eu sinto falta. Eu acho até esquisito quando vem uma equipe. Eu falei, é mesmo? Então, não precisa olhar pra câmera, é isso? A gente se adapta a tudo realmente. E acho que essa linguagem do jornalismo oficial e do entretenimento ao que as pessoas fazem em casa é um objetivo conquistado já. Como você vê o cenário do jornalismo hoje? Aqui no Bom Dia Paraíba, a gente tenta muito fazer isso. A participação do telespectador é de casa também. Cada vez mais eles estão participando mais, né? É fundamental. Acho que ele entretém e faz jornalismo. Ele faz duas coisas. Maurício Kubruzzi, que foi um cara que eu admirava como telespectador. Depois tive a honra de trabalhar com o Maurício no Fantástico. Ele brincava, ele tirava o entrevistado, sempre ligado às artes e à cultura, tirava ele do sério. Então, esse caminho, ele começou bastante tímido e hoje eu acho que é sim uma tendência. Muito obrigada por sua participação aqui, Zeca. Amamos.